Bem-vindo ao nosso canal Ronjainet 2018. Esta é a versão em português de um dos nossos vídeos aqui no canal com o fórum que foi desenvolvido pelo nosso professor, que tem como tema The Concept of a Reasonable Man, que significa em português o conceito de um homem razoável. Aqui estarei apenas a elencar alguns pontos que foram destacados e desenvolvidos pelo nosso amado professor Messejón. Nosso primeiro ponto temos o conceito de um homem razoável. O primeiro ponto, o homem razoável terá sempre em mente a magnitude dos riscos que pode razoavelmente prever. O segundo ponto diz, o homem razoável não se permitirá ser abalado por qualquer sentimento de complacência e verá cada cerca ou obstáculo e cada jogo como tal. A sua ajuda é necessária. O homem razoável levará em conta as necessidades ou as suscetibilidades peculiares daqueles com quem entra em contato. O homem razoável não fica apenas à margem o tempo todo, até o homem razoável pode esperar encontrar-se em situações de emergência e desastre. Ele então levará em conta não apenas os riscos que correrá e aqueles que poderá causar a outras pessoas, mas também os pesará em relação à importância do objetivo a ser alcançado. Qualquer que seja a posição em que o homem razoável se encontre, ele terá sempre em mente o que deverá ser feito para minimizar qualquer risco. Se tais medidas poderem ser razoavelmente tomadas, o homem razoável certamente as tomará. Enquanto ele fizer isso, não poderá ser considerado negligente, mesmo que algo ainda dê errado.